Aí pessoal, uma dica de instalação, aqui no caso é o Fiat Uno, mas acontece em muitos carros que a canaleta aqui é parafusada. O cliente reclamou que o rádio parou de funcionar, só que nem sempre me fala o que aconteceu. Então vamos lá, alguém precisou tirar essa canaleta e na hora que colocou, parafusou, foi com fio e tudo. Nada, foco, deixa eu tirar aqui, ó, alfiação, viu? Fechando curto. Então fica a dica aí, atenção na hora de você passar o chicote, né, na lateral quando a canaleta é parafusada. Então, juntou os dois fios aqui e acabou fechando um curto na saída do rádio que queimou o canal, né, de saída dele. Então muita atenção em carro que tem canaleta aqui e você for passar o chicote, certo? Não esquece de curtir aí o alerta nesse vídeo. E se inscreva aí, toda semana tem vídeo novo aí no canal. Se quiser entrar no nosso grupo no web, aí o link está na descrição do vídeo. Valeu, fui!